Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha Então arrebenta o botão de gostei, vamos fazer um trato aqui, galerinha, ó Se esse vídeo aqui bater, ó, 10 mil likes hoje, galerinha Eu vou fazer um episódio especial pra vocês, um episódio super especial pra vocês Então, ó, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade Pode ser, galerinha? Então eu conto com cada um de vocês aí embaixo, beleza? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Valeu, falou e tchau Ai, eu não acho nada, nada pra tirar essa data daquele negócio Também tem aquele negócio da Himawara, eu já não sei mais o que fazer Acho que eu vou ter que entregar mesmo a marca pra ele, deixar ele um pouco mais forte Que não tem o que fazer, não tem o que eu fazer! Eu não posso deixar a Himawara daquele jeito também Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer isso Não vai ter outro... Cheguei, finalmente, acho que o Boruto... Por que você tá quebrando as coisas do meu escritório? Ah, não, não tava não, é que tinha uma barata ali, eu tive que destruir ela Por que você tá quebrando as coisas do meu escritório? Você tá quebrando também agora, para, Boruto! Eu não quebrei nada agora! Boruto, para com isso! Ai, meu Deus do céu, tio Sasuke, eu não achei nada pra tirar essa data daquele jutsu Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, se não tem mais nada Não tem nada, eu já vou escolher todos os cantos, todos os cantos, não tem nada Aqui, nada, 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 nada E agora? Ai, eu não sei, a gente tem que deixar o Kawaki preso naquela jaula Mas, uma coisa, tio Sasuke O que, o que? Tem como piorar isso? Tem, tem Como assim? Eu vou entregar a minha marca pro Momoshiki Você é louco? Tio Sasuke, ele tá com a Himawara, ele conseguiu entrar no corpo dela Não, não, você não pode fazer isso Eu não posso, mas também não posso deixar ela lá, Sasuke sofrendo Então, realmente, ele tá com a Himawara Ele consegue meio que entrar no corpo das pessoas Ele falou que se eu não entregasse, o próximo seria você Seria o Saruto, seria a minha mãe, seria o meu pai Seria todo mundo que eu amo, ele não vai parar até eu entregar isso Mas, se ele não fez isso, se ele não entrou no seu corpo ainda Deve ter alguma coisa que ele te impede de entrar em você, entendeu? Será? Então, talvez ele tá fazendo isso Mas ele tá pensando em outra coisa também Senão, ele não estaria perdendo tempo, né? E ele, parece que ele quer muito essa marca também, né? Senão, não estaria fazendo isso também É, é como se fosse uma medida drástica E ele não pode te ferir, parece, hein? Será? Eu acho que ele não pode te matar Porque senão, talvez, a marca vai junto Então, é por isso que ele não fez nada comigo até agora É, então Ele, eu acho que deve ter só te assustado, talvez, por enquanto Mas, duro que ele tá fazendo as coisas com as pessoas que eu amo Que droga, eu não sei o que eu vou fazer, Tio Sazen Eu tô perdendo a cabeça com isso Esse é o porém Ele tá querendo machucar Isso que é o problema Naruto, Boruto Os dois têm esse problema Que problema? O sentimento, você fala? É Eu sei que eu também tenho hoje em dia, mas É, eu sei que vocês ligam muito pros entes queridos, entendeu? Ligam muito Esse eu sei Eu sei que é uma coisa boa Mas também acaba sendo um ponto fraco também É, isso que ele falou pra mim Que meu ponto fraco é isso É É gostar das pessoas, sabe? É ter, tipo, gente próxima a mim Ele falou que isso é a minha maior fraqueza E realmente é Todos os meus inimigos usaram isso contra mim, sabe? É Ai, eu já não sei o que fazer Eu já não sei o que fazer, Tio Sasuke Você acha mesmo que deve ir atrás dele? Na verdade não Mas eu não tenho muita escolha, sabe? Mas se você der a marca Você não vai ter mais poder, e aí? Na verdade eu vou ter poder Ela vai voltar com o tempo Tipo, minhas habilidades Mas eu vou ficar um bastante tempo Sem poder defender a vila, né? Sim Mais outro porém Que você vai deixar ele quase completo Só vai faltar uma pessoa E é a pessoa que é cachorrinho dele Ai, meu Deus Será que eu faço isso ou não? Mas a questão O que você faria no meu lugar, Tio Sasuke? Você que é mais experiente Eu acho que eu faria coisas Que eu nem devo falar pra você O que você faria? Não, deixa quieto, vai Você faz o que você quer Que eu sei Não, Tio Sasuke Me dá uma luz Uma solução Alguma coisa Você é o Hokage, Boruto Eu sou o conselheiro do Hokage Mas eu conselho você A seguir o seu coração dessa vez A seguir o meu coração? É Tá, eu vou tentar seguir o meu coração Ai, isso tá sendo muito difícil Toda vez você não é difícil do que eu imaginei, sabe? Tá, eu vou ter que Infelizmente não vou poder ficar com você nessa agora Aonde você vai? Vou ter que investigar uma coisa que tá acontecendo fora da vila Aonde? O Izuni sumiu De onde ele estava O Izuni sumiu? Sim Ai, ele tem aquelas coisas da Akatsuki ainda, né? Talvez, então Esse que é o problema Talvez Esteja isso Tu viu ontem Que veio aqueles caras da água pra cá, né? Sim O Kagura falou que ele Que ele maluquinha Que ele menininha é bem maluco E acho que é o Izuni que ele tá falando Sim Mas o problema é que Lembra que eu descobri que tem um cara atrás do Izuni ainda? Ai, será que ele tá mandando orações do Izuni? Talvez o Izuni É como se fosse Lembra o Obito? O Obito como se fosse o Izuni, sabe? E a pessoa que tá por trás disso Vai ser alguém pior Os dois é o Uchiha Ai, meu Deus Que na época Era o Madara que controlava o Obito, né? Sim, sim, sim Deve ter alguma pessoa atrás disso E deve ser alguma pessoa que a gente conhece, tio Sasuke É Que tava debaixo do nosso nariz Eu vou ter que ir lá investigar, tá, Boruto? Eu vou te confiar essa vez Tá Tá tudo bem Pode ir lá Eu vou lá Ai, meu Deus O tio Sasuke vai me deixar sozinho aqui Ai O que eu faço agora? Eu entrego a marca pra ele Eu não entrego Tá Já sei Eu vou meio que tentar enfrentar ele Eu acho que realmente O que o Sasuke falou é verdade Ele não pode me ferir Tá, então eu vou esperar ele vir até mim Que eu acho que não vai demorar muito Eu tô sentindo que ele vai vir aqui daqui a pouco Ai, ai Eu tenho que fazer o que for preciso Proteger essa vila Custe o que custar Eu tô sentindo um chácara Vindo de lá É o chácara do meu pai Ele Ele tá na vila? Como assim? Isso tá muito esquisito Pai? Filho! Você? Filho, vamos lá Vamos lá O que que você O que que foi? Por que você tá no corpo do meu pai? Cadê a Himawari? Parece que seu pai Parece que seu pai Ah, você quer a Himawari? Cadê a Himawari? Mana! Não, não Não falha nada com ela Para Para, 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 para Realmente esse corpo aqui Eu não preciso mais dele Não, não, não Eu gostei desse novo corpo Não faz Himawari Tá vendo esse novo corpo? Eu gostei dele Pois você sabia que seu pai Consegue controlar Até as Gogodamas Sem precisar Estar em modo Prama, olha Seu maldito Já que esse corpo é mais forte Meu pai também vai aguentar isso Desculpa pai Desculpa pai Mas eu sei que o senhor Aguenta Eu sei que o senhor Ele também tem isso Teu pai treinou muito Parece mesmo Eu pensei que o Naruto Estava todo enferrujado Para de falar do meu pai Eu sei que ele está aí dentro Lutando contra você A boca Eu ainda sentei esse poder Azeite, Shuriken Meu pai é forte Eu não posso usar todo o meu poder Contra ele Senão ele vai acabar morrendo Azeite, Shuriken Seu maldito Azeite de fogo Eu nunca vou te perdoar Por ter feito isso com meu pai E que a minha irmã Seu maldito Seu maldito Agora você vai presenciar Uma coisa que você nunca viu na vida O que? Você sabe que a Kurama Na época ela era má, né? Você nunca ia conseguir controlar a Kurama Nunca mesmo Jutsu de invocação Kurama Como você é capaz De fazer uma coisa dessa Com meu pai Com meu pai Ele foi o Hokage Lá vem ela Lá vem ela Lá vai te bater também Ele foi o Hokage Desculpa, Kurama Desculpa, Kurama Mas eu sei que isso não é um só vocês Eu sei que isso não é meu pai Eu sei que esse não é nada Esse Momoshiki Como ele consegue Kurama Kurama Se ouça Ataca ele agora Kurama Kurama Tudo bem Ataca isso mesmo, Kurama Seu maldito Como você pode Como você pode fazer isso Com meu pai Com a Kurama Com pessoas tão boas Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu vou ter que usar esse meu olho em você Você não sabia da existência do meu olho Agora você vai Agora você vai se perder O que? Você vai mesmo destruir seu pai então? Eu não vou destruir meu pai Eu não vou destruir ele Eu sei que ele vai aguentar Desculpa pai Desculpa pai Parece que você entendeu então, né? Desculpa pai Eu sei que você vai aguentar Eu sei que você vai aguentar Eu sei que você vai aguentar Você enxuriquei Eu vou colocar o raio branco Com força total Porque você não pertence Não merece estar no corpo do meu pai Raio branco Me dê logo a marca azul Me dê logo Me dê logo Parece que você saiu do corpo do meu pai, né? Agora você vai destruir ele Cala a boca Amor, eu nunca ia me dar esse poder Olha esse olho Vê se não é o T-seiga dele O que é isso? Que poder é esse? Eu estou voltando Eu estou voltando Calma Vou recargar minha energia Estou chegando Cadê você? O Tidu Lamaim está vendo tudo Tidu Lamaim, cuidado 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 Seu maldito Como você pode Tidu Lamaim, com as pessoas Como você pode Espera 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 Eu vou recarregar minha energia Rapidão Você não queria lutar com alguém mesmo? Então vamos lá Vamos lutar mesmo Então Ok Vem Você acha que você é tão poderoso assim? Você acha que você é tão poderoso assim? Não, não, não Imposível Eu vizinho Não, não existia alguém assim Ah 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 Impossível Você controla esse poder Você não devia ter feito isso com a minha família Você não devia ter feito isso com as pessoas que eu gosto Agora você vai sofrer Eu nunca vou te dar essa marca Você nunca devia ter feito isso com as pessoas que eu amo Ah 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 Você tá me mandando embora da vila? Como isso? Você não vai ficar dentro da minha vila Você não vai ficar dentro da minha vila Seu maldito Você não merece ficar aqui dentro Como o Ramon Como o Ramon pode ter traído ele mesmo? Ah Ah Vai Eu vou sair daqui Sai daqui Sai Eu vou sair daqui Adeus Moroto Consegui Tirar ele daqui Meu Deus Olha o que eu fiz embaixo da vila Ah Eu preciso só pra ele controlar mais isso Ah Ah E quando eu perco a cabeça Ah Ah Isso dá até medo Esse poder Pai Pai Fala que você tá vivo Fala que você tá bem A Rimaori também Ela tá aqui Esse cara Esse cara Mas pelo menos eu não dei a marca pra ele Pelo menos eu não entreguei pra ele Mas se ele vai voltar Eu tenho certeza disso Mas agora eu consigo ver Que pelo menos eu consigo derrotar ele Ah 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 Eu só preciso aprender a controlar Essa marca mais Tchau 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 Obrigado.